Então, pessoal, pra fazer o meu chantininho, eu uso sempre o chantimix, né, da Amélia, gosto muito, certo? Nunca tive nenhum problema com ele. Eu vou utilizar aqui um litro gelado, pessoal. Você compra esse chantilly, se você puder comprar ele já gelado no mercado ou na loja de frios, onde você comprar, você compra logo ele já gelado. Bota na sua geladeira e deixa lá por mais 12 horas, pra você utilizar agora na hora de bater. Mas se você comprar em cima da hora, vamos supor que surgiu uma encomenda em cima da hora e você precisa fazer, e o chantilly que você vai comprar não está tão gelado ou comprou ainda quente, você coloca 30 minutos no freezer, ok? Pra poder bater. Então, eu vou colocar aqui, ó, o litro desse chantilly no bol da batedeira. Anota a receita aí. Um litro de chantilly da sua preferência. Eu uso esse aqui, o Amélia, como eu já falei pra vocês. E agora que eu já coloquei um litro aqui do chantilly, eu vou colocar, pessoal, oito colheres de leite em pó. Não precisa ser exatamente o leite ninho, não, viu? Eu uso Itambé também, eu uso também o Piracanjuba. Certo? Oito colheres. Vou dar uma misturadinha. E vou colocar pra bater. Eu vou deixar bater, até fazer um buraco no meio. Ele vai ficar bem poroso. Só que pra eu ligar minha batedeira aqui, eu vou ter que colocar um pano, porque senão vai espirrar chantilly pra tudo quanto é canto. Então, vamosual! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Música Música Pronto, aí reparem como fica realmente um buraco ali, ó. O chantilly aqui tá no ponto. É hora de tirar do bó. Ele fica bem poroso, bem poroso mesmo, mas é isso mesmo que a gente quer. Tá vendo aqui? Porque eu vou deixar ele bem lisinho, é com leite condensado. O leite condensado aqui é que vai deixar esse chantilly bem liso, do jeito que eu quero. Em dois pontos, que eu vou mostrar pra vocês também, que é o ponto de trabalhar com espátula e o ponto de trabalhar no bico. São dois pontos diferentes. O mesmo ponto que trabalha com espátula, ele não serve pro bico, porque é um chantilly mais mole. Só que bem aveludado mesmo, ele fica bem lisinho. Fica totalmente diferente desse aqui que eu acabei de bater. Esse aqui tá cheio de buraco. Se você passar desse jeito no bolo, vai ficar muito feio o acabamento. Aí, agora a gente vai tirar aqui. E eu vou alisar ele pra vocês verem os dois pontos agora, o do bico e o da espátula. Aí, agora eu vou colocar um pouco do chantilly aqui. E vou alisar ele no ponto de trabalhar com espátula. Certo? Só pra mostrar pra vocês como é que a gente tem que deixar pra trabalhar com espátula. Se você for tingir, né? Que na maioria das vezes a gente tinge o chantilly. Porque a gente trabalha mais com cores do que com branco. Eu vou logo tingir pra mostrar pra vocês. Deixar logo tudo bem explicado. Porque eu vou fazer chantilly amarelo. Aí, você vai colocar primeiro o corante. Eu tô usando aqui, pessoal, o amarelo gema. E vou colocar um pouco do amarelo damasco. Vou misturar os dois. O meu amarelo damasco tá muito pouquinho. Então, eu vou usar aqui um corante em líquido amarelo. Então, serve também, né? Vou misturar logo. Repare que ele continua poroso. Mas, vou botar logo mais um pouco do corante. E agora, eu vou ir colocando aos pouquinhos o leite condensado. Eu prefiro usar o leite condensado gelado, viu, pessoal? Eu deixo ele gelado pra poder fazer isso aqui. Aí, eu vou colocando aos poucos e alisando, né? Olha, a quantidade que eu coloquei, quanto já mudou. Tá vendo? Mas, ele ainda tá poroso. Ainda tem buraco nele, olha. Vou botar mais um pouco do leite condensado. Eu já tô quase no ponto do chantininho pra usar no bico. E esse leite condensado que a gente vai colocando, é o que tá dando sabor nesse chantininho, ok? O leite em pó, a gente coloca ali, não somente pra dar o sabor, mas pra dar consistência no chantilly. Quem dá o sabor mesmo é o leite condensado. Pronto, repare que o meu chantilly tá lisinho. Olha. Esse aqui é o ponto de bico. Se você for trabalhar com bico, esse é o ponto que você tem que deixar o seu chantininho. Certo? Aprenderam? O ponto de bico, esse aqui, ó. Demora pra cair. Agora, eu vou colocar mais leite condensado. Porque essa parte amarela, eu não quero pro bico. Eu quero pra trabalhar com espátula. Então, eu preciso dele um pouquinho mais molinho. É um pouquinho só. Não é totalmente mole, não. Aí, daquele ponto que eu acabei de lhe mostrar, eu coloquei mais um pouco do leite condensado. Pra ele ficar mais mole. Olha aqui. Esse é o ponto já da espátula. Olha como cai. Você viu que o ponto de bico, ele demora pra cair da colher. Não foi isso que eu mostrei? Mais um ponto pra... Pra trabalhar com a espátula. Olha como ele cai rápido. Tá vendo? Olha isso. Aqui é ponto de espátula. Entenderam, pessoal? Então, nesse vídeo de hoje, eu mostrei... A minha receita do chantininho. Eu coloquei aqui um litro de chantilly, mais oito colheres de leite em pó. Bati. Bati até ele ficar bem poroso. Até formar um buraco no meio do bolo da batedeira, como vocês viram. Depois, eu mostrei pra vocês os dois pontos que a gente trabalha com chantilly. Que é o ponto de bico, que foi o primeiro que eu mostrei. Que não cai tão fácil da espátula. E agora, o ponto de trabalhar com aquelas espátulas decorativas, que deixam a lateral do bolo muito bonita. É esse ponto aqui. Mais molinho um pouco do que o ponto de bico. Mais molinho um pouco. Olha o que eu falei. Não é tão mole. É um pouquinho mais molinho do que o ponto do bico que eu mostrei anteriormente. Beleza? Pronto. Então, esse é o chantilly que eu trabalho. Maravilhoso. Tem uma durabilidade enorme. Entendeu? Ele dura muito mais do que 15 horas no bolo. Sem se deformar. Ok, pessoal? Eu já fiz bolos de chantilly que saíram daqui de Salvador para o interior da Bahia. E foi tranquilamente. Chegou tranquilamente. Esperou a hora dos parabéns. Esperou a hora dos parabéns. Bateram os parabéns. Até a hora de comer. E ele estava perfeitamente. Assim, me contou a minha cliente que levou. Porque eu sempre pergunto. Para poder saber. E agora está podendo dar essas informações para vocês. Ok? Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Foi a receita do chantilly. Se vocês gostaram desse vídeo. Vocês não esquecem de deixar o seu like aí, né? Porque o crescimento do canal depende muito desse like de vocês. E se vocês não forem inscritos e gostou aí desse vídeo. Se inscreve aí no meu canal. Passeia por ele aí. Porque tem muitos vídeos bons aí. Para vocês aprenderem muita coisa. Muita técnica. E ativa também o sininho. Para receber notificações do YouTube. Todas as vezes que eu colocar um vídeo. E é isso aí.